Veja só E depois vamos nós a sorrir Trocar de bem o fim Para que maltratarmos o amor O amor não se maltratarão Para que dessa gente o que quer É pela sua separação Brigo eu Você briga também Por poder tão banal E o amor Em momentos assim Lá um pouquinho mais E a uma mulher Então é que se vê E que, mulher Ou é que foi por você Pois é minha mãe Então é que se vê Para que maltratarmos o amor O amor não se maltrata não Para que dessa gente o que quer É pela sua separação Brigo eu Brigo eu Você briga também Por poder tão banal E o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê E quem morreu Foi eu e foi você Pois tem amor Esta luta Morreu e morreu O amor O amor É que se vê É que se vê Não se vê E se vê Obrigado.